Ser obreiro, em primeiro lugar, é receber uma chamada de Deus. Todo homem chamado por Deus preocupa-se em se preparar. E eu me lembro que quando Deus estava me chamando para o ministério, fui estimulado por um reitor de um seminário que me perguntou, você tem vontade de servir a Deus? E eu disse, tenho. E ele disse, por que não se prepara para servir melhor? Com certeza, todo homem chamado por Deus prepara-se para servir a Deus melhor. E a Escola Bíblica de Obreiro tem se prestado para isso. É um momento de reciclagem, onde o obreiro tem a oportunidade de se preparar para servir a Deus melhor. E a Escola Bíblica.